Estamos mais uma vez aqui no hospital municipal, olhando os atendimentos, vendo como está a demanda e vendo como está a questão da medicação. Estou sempre aqui fazendo inscrições para ver se esses medicamentos estão atendendo a necessidade, se estão dentro do prazo de maldade. Quero falar também de conseguir um recurso via emenda do deputado Lebrão de R$ 400 mil para ir atender o nosso hospital, as unidades básicas de saúde, para melhorar o nosso atendimento, ver o que está faltando e fazer compras de mais medicamentos, de insumos, aquilo que estiver precisando. Então, é importante trazer recurso, mas é importante, mais importante ainda, estar fiscalizando e vendo como é que está sendo empregado. Qualquer reclamação, qualquer coisa que tiverem, quiserem solicitar, pode mandar um direct, uma mensagem no meu WhatsApp ou no meu Instagram, que a gente vai estar verificando, como sempre faço, vendo como é que está aí a qualidade e como é que você está atendido. Vereadores do meu Mero sempre atendam a várias questões. Um abraço e até a próxima.